Ei, competidores! Os insetos estão em movimento! A borboleta mais rápida a se agitar é a Respiridae. Essa criatura pode atingir velocidades de até 60 km por hora e tem reflexos muito rápidos. E correndo ao lado dela está um cavalo adulto que está galopando ao lado da Respiridae na mesma velocidade. Uma joaninha bonitinha está no caminho. Mova-se ou será pisoteada! O cavalo está se aproximando, mas a joaninha decola e voa bem ao lado deles, ultrapassando a Respiridae e o cavalo. Então, decide pousar na cabeça dele pelo resto da corrida. Mesmo que as joaninhas possam voar a uma velocidade máxima de cerca de 60 km por hora, elas geralmente permanecem no ar por alguns minutos e são capazes de alcançar 1.100 metros de altitude. O cavalo está na liderança agora. A Respiridae decide pousar bem na cabeça dele, ao lado da joaninha, e põe a cabeça na ponta do focinho do cavalo, assumindo automaticamente a liderança. E isso é trapaça! O solo do deserto está queimando sob um sol escaldante. Não é à toa que a formiga prateada do Saara é a mais rápida da Terra. Pode até levantar centenas de vezes seu próprio peso. Se o Zimbolt, o homem mais rápido da Terra, consegue dar 4 passadas por segundo, essa formiga minúscula atinge 50. Se você olhar de perto, poderá até ver as minúsculas pernas dela galopando em alta velocidade. Ela chega a 3 km por hora, o que pode não parecer nada se você for um humano gigante olhando de cima. Mas lá embaixo, ela é a líder em velocidade no mundo das formigas. Do nada, surge outro inseto correndo e deixando uma tempestade de poeira para trás. É o besouro tigre australiano, um dos insetos terrestres mais rápidos do planeta, que pode correr a mais de 6 km por hora. Alguns besouros da mesma espécie são ainda mais rápidos e chegam a cerca de 10 km por hora. Não se preocupe com as asas. Elas são apenas para decoração. Ele nem mesmo voa. E nem é necessário. Caramba, uma barata! Essas criaturas podem correr até 5 km por hora. Você vê uma e começa a fugir. Mais um pequeno rato salta de um canto e começa a persegui-la. Esse roedor pode chegar a 13 km por hora. Você encontra uma mesa, pula para cima e vê a perseguição entre esses carinhas. Um gato pula da prateleira e se junta à perseguição, chegando a quase 50 km por hora. A barata e o rato fogem. O felino volta se lambendo. As centopeias não têm 100 pernas, mas ainda são bem assustadoras e bastante rápidas. Milípedes, no entanto, são muito lentos e nem mesmo se qualificam para esta corrida. Centopeias são carnívoras e usam veneno para ajudar na captura de presas, enquanto os milípedes se alimentam de sobras, plantas e vegetais. Quando em perigo, apenas se enrolam, formando uma bola. A centopeia rasteja para frente, pensando que está ganhando a corrida. O milípede rola pela colina e ultrapassa a centopeia. E passa pela barata, que ainda está sendo perseguida pelo rato. A descida termina com uma rampa, então o milípede rola para baixo e salta para o céu. Uma libélula pode atingir 55 km por hora voando, mas o milípede passa com tudo. Uma mariposa falcão, bruxa, voa e alcança a libélula. Ela pode voar na mesma velocidade, mas a libélula a supera. Elas alcançam a floresta e estão zig-zagando por entre galhos e folhas. Ambas estão voando como naves alienígenas no espaço sideral, evitando todos os obstáculos. O milípede pousa em um galho de árvore e continua caminhando. Uma lagarta da mariposa-tigre se move à frente dele a 5 km por hora. O milípede se enrola em uma bola e se esconde pelo resto da corrida. Mas o galho em que caiu está se movendo. Na verdade, é um bicho pau, que embora não consiga correr rápido, pode crescer até cerca de 35 cm de comprimento. Embaixo dele há uma vespa fada voadora, considerada o menor inseto do mundo, com apenas 0,1 mm de tamanho. Isso ainda é menor do que uma semente de mostarda. Ela dispara no galho da árvore e tenta fugir do bicho pau. A libélula e a mariposa-falcão estão taco a taco. É quase impossível avistá-las na floresta densa, mas o animal, mais rápido da terra, passa por elas quase na velocidade da luz. Uma mamangava pode voar a quase 55 km por hora e bater suas asas cerca de 200 vezes por segundo. A abelha de mel alcança 30 km por hora e bate as asas até 230 vezes por segundo. Elas passam por entre as flores. O melípede ainda está enrolado, escondendo-se ao lado de algumas folhas e galhos. A mamangava assume a liderança e está quase no final do campo. Mais uma vespa mandarina surge do nada e a persegue de volta ao início. Ela é capaz de voar até 40 km por hora e bastante agressiva. E começa a se aproximar. Mais um morcego surge do nada e se lança sobre ela. Que susto! O cavalo, a Resperidae e a Joaninha correm bem ao lado das abelhas, que passam a voar colina abaixo. Do nada, o melípede começa a rolar, passando pelo cavalo e pousando em algo flutuante no meio de um lago. Na superfície, existem milhares de minúsculas aranhas d'água, que podem atingir velocidades de uma centena de comprimentos de corpo por segundo. Se uma pessoa de 2 metros nadasse na mesma proporção, poderia cobrir cerca de 650 km em uma hora. Algumas rãs começam a perseguir as aranhas d'água e passam facilmente por elas. Uma rã Golias pode pesar até 3 kg e pular até 3 metros para frente. Alguns caranguejos de água doce nadam bem devagar, mas usam suas perninhas para se mover de uma rocha para outra. Um besouro Girinidae tenta escapar dos sapos que remam a impressionantes 5 km por hora. Esses pequenos insetos têm em pés em forma de remo natural nas patas intermediárias e traseiras. Um bando de gafanhotos se assusta e sai voando. Eles são realmente voadores, mas suas pernas poderosas lhes permitem alcançar a altura do que precisam em vez de decolar do solo. Quando no ar, são capazes de atingir velocidades de até 12 km por hora. Eles estão juntos com o rato doméstico, que finalmente venceu a barata. Uma pulga não é muito velocista, mas pode saltar muito para o tamanho de seu corpo. Se os humanos pudessem pular como ela, conseguiríamos saltar sobre um Empire State Building, que tem 440 metros de altura, incluindo sua antena. A pulga ganha o título de maior saltadora com relação ao tamanho. Um mosquito chega a uma velocidade de 1,5 km por hora, enquanto uma mosca doméstica típica atinge 8 km por hora. Ela passa rapidamente pelos mosquitos e assume a liderança para incomodar e zumbir ao redor. Mas uma amutuca grande voa a 145 km por hora. Ela ultrapassa a mosca e o mosquito e começa a dar voltas ao redor deles. Os ácaros minúsculos não são maiores que uma semente de gergelim, mas podem atingir 322 comprimentos corporais por segundo. Para colocar isso na perspectiva humana, é o equivalente a alguém correndo a cerca de 2.100 km por hora. O cavalo continua correndo e acaba em um engarrafamento, a quilômetros de distância da linha de chegada. Até que aparece uma aranha gigante, que pode correr a 2 km por hora. Uma grande tarântula castanha do Texas pode ser bem rápida. Dependendo da temperatura, quanto mais frio, de forma mais lenta ela anda, porém mais estável. Quando a temperatura aumenta, ela corre mais rápido, mas de maneira menos coordenada. Essa besta peluda tem cerca de 5 cm de comprimento e se move a cerca de 4 comprimentos de corpo por segundo com 16 graus Celsius e 10 comprimentos de corpo quando está mais quente. A maioria dos insetos está no final da corrida. A mutuca e o morcego estão frente a frente, mas a vespa está se recuperando. O besouro-tigre no chão dispara. Eles estão perto da linha de chegada. As rãs saltam na frente e quase alcançam os demais. Um ataque surpresa da libélula e da mariposa falcão atinge a vespa mandarina. É muito difícil dizer isso, mas o milipe de rola passa por todos e reivindica o ouro.